Música Música Ai que calor, ai que calor Ai que calor, ai que calor A terra vai perder, um lugar do passar Fazendo esprezecer o chão da praça Não vai sobrar contra a supermerda É só o ar que tem, é só o ar que guia Luda no freu ao seu emprego S.A. É só o ar que tem, é só o ar que guia Rio de baixo, chuva de sombrias O corpo de céu, a sirena de linha O passo da lua, a cor pra passar O povo pra ter o salto Vamos deixar cair, que tá acabando, tá acabando A dica o, a dica o, a dica o A dica o, a dica o, a dica o O sacre vacia, valeu, cala A hora dela vamos ali Chamando toda a nação do meu Brasil pra ver Que é só o que tem, é só o que guia Do lado o ferro ao seu inferno é cia É só o que tem, é só o que guia Rio de fácil, chuva de sombrinhas O corpo de céu, marciana de lia O passo da terra, a cobra passar O ferro tá vendo só no meio dia Com a vida, volta pra cima Aqui acabou, aqui acabou Aqui acabou, aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou, aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou, aqui acabou Aqui acabou, aqui acabou